E aí pessoal, uma dica aqui legal para vocês, é claro que vocês têm que levar o cachorro no médico veterinário para ele ser consultado. Esse ponto aqui de acupuntura, ele ajuda muito aos cães que estão sem apetite para eles recuperarem. Então, a agulha, ela está colocada bem no meio do rosto do cachorro, entre a área do focinho que não tem pelo e a área que tem pelo. Esse é um ponto que estimula o apetite. Ah, mas eu não vou poder colocar agulha, eu não sei e tal. Beleza, você pode estimular com a pontinha da tampa da caneta bique, daquela perninha dela, estimula de leve ali, que vai ajudar aí o seu cachorro, mas leva no veterinário também para diagnosticar a causa. Beleza, sucesso aí para todo mundo, um abraço e compartilhe essa dica.